Chega aí Joe, que a quebrada tá de boa por enquanto Mas na humildade é nóis que zoa, malandragem sempre à toa Nesse fidão a gente aprende, né não? Cai uma vez, quer é ver cair de novo, meu irmão Só na fé, desistir, nem pensar, sai pra lá, toma aí Onde o nego pega a fama disso, toca moleque Mas vagabundo, malandro, conhece um pouco disso É na fumaça ou na farofa, diz qual é seu compromisso? Então deixa pra lá, mas dá um, dois As conversas vêm depois, não acredita, curte aí Tipo assim, moleque, mas de pó toca por pó toca Mãe, que o jumbo rola, mãe que chora Se tu tá gosta, então sai fora, não demora Que a quebrada cobra, falha, madrugada Na calada não dá nada Fazer o que? Se apertar o periquê Pode correr, mas os malucos vai dizer Um modão desse tamanho, tô ficando que foi pequeno Mas não tem como fugir, já acostumei com isso aqui Sou descendente do cerrado, malogueiro mal causado É nóis, já ouvi, foi muito esse dizer Chumbo que se troca não dói Mas tem que ser, mas tem que ser Com tiroteia bala soa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa Um da de mosca morre à toa Com tiroteia bala soa E vive mais quem tá de boa E pros dois lados o nego voa Um da de mosca morre à toa Poder sair, poder curtir Um frevô pra nós aqui Os pinga ruim não cola Fica aí com seu pininho Pra se queimar daqui pra ali Nada contra esses bagulho aí Mas já se foi meu tempo Pode crer, te ou sim, vou me sair Porque os cabrito aqui pode subir Zum, zum Não te falei, essa peca sai do meio Corre, corre, se embora Sai fora, nós para Não tá nem aí pra quem que é Se é louco ou se não é Minha parte ou sei quem é De vozinha falado, eu sei quem é Tira os olhos, seu zoião Mas não tem vez pra tu não Eu tô na fé, tô vivão Sabadão Esperto no parangolê Tem que ser É só levando um jeito a cada Pra aprender Sem ter como defender Os molequinhos já somou As vagabunda sobrou Daquele jeito se vão Mas quem sabe da manhã Já tá acabando, ó Graças a Deus não tô só Vou me sair do voo Zum, zum Mas só pra nós aqui Zum, zum Não tiroteia, bala, zoa Zum, zum Mas seu amigo cospe chumbo, é Zum, zum Eu tô na fé, zé Zum, zum Não tiroteia, bala, zoa E vive mais quem tá de boa E por dois lados o nego voa O nada de mosca morre à toa Não tiroteia, bala, zoa E vive mais quem tá de boa E por dois lados o nego voa O nada de mosca morre à toa E vive mais quem tá de boa 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 Legenda Adriana Zanotto